Quando você deixa o Roblox aberto no seu PC, sem o seu amigo saber. Victor, eu posso jogar esse jogo que tá aberto aqui? Joga aí que eu tô me arrumando pra gente sair. Beleza. Caramba, que jogo bom. Olha esses gráficos. Ainda bem que ele parou de jogar aqueles joguinhos nada a ver do Roblox. Matei um, matei outro. E aí, bora? Já tô pronto pra gente sair. Ô, louco, que jogo incrível que você tava jogando aqui. Ainda bem que você parou de ficar o dia inteiro naqueles joguinhos de Roblox. Ah é? Então você gostou desse jogo aí. Às vezes eu jogo ele. Não, gostei demais, velho. Qual que é o nome dele pra eu baixar depois? Eu vou escrever pra você aqui, daí você joga na sua casa. Pega aí. Que isso aqui? Você escreveu Roblox. Então, esse jogo aí é do Roblox e se chama Frontlines. Então eu tava jogando Roblox. Sim, estava. Ô, louco.